Na madrugada dessa quarta-feira, duas apreensões em bairros diferentes foram realizadas durante a Operação Bravo Torres em Governador Valadares. No São Tarsísio, um rapaz foi preso suspeito de traficar entorpecentes na varanda de uma casa. Já no Castanheiras, uma dupla foi detida por roubo após uma perseguição policial. A Vivian vai contar detalhes da Operação Bravo Torres, Vivian. É isso mesmo, Nico. Nós vamos começar falando da apreensão no bairro Castanheiras, viu? Um adolescente foi apreendido e um homem foi preso. Houve até perseguição policial, viu? Eu vou explicar essa história, olha só. Os militares foram acionados para uma ocorrência de roubo, onde duas pessoas em uma motocicleta, uma dessas pessoas na motocicleta estavam armadas, anunciou o assalto, eles roubaram o celular e o colar da vítima. A polícia fez um rastreamento e encontrou a dupla. Eles não obedeceram a ordem de parada e começou uma perseguição. A pessoa que conduzia a motocicleta perdeu o controle da direção e bateram no meio fio, né? E acabaram caindo. Durante a busca pessoal, a polícia encontrou com eles um revólver calibre .38, municiado com cinco cartuchos intactos, uma porção de substância semelhante à maconha, um pino contendo substância semelhante à maconha também. O condutor não era habilitado e, ao realizar a consulta da placa da motocicleta, foi constatado que o veículo era produto de furto, roubo, né? E a motocicleta foi removida ao pátio credenciado e será devolvida para a vítima. O celular, que havia sido dispensado durante a fuga dos suspeitos, foi encontrado e a vítima também reconheceu os suspeitos. O adolescente sofreu algumas escoriações, reclamava de dores e foi encaminhado para o hospital municipal, né? Pelo SAMU, onde permaneceu sob escolta da polícia, viu? Agora nós vamos falar sobre a operação no bairro São Tarcísio. Os militares receberam informações de que o homem estaria fracionando drogas na varanda de casa. A PM, então, foi até o local, abordaram o suspeito e encontraram lá 95 buchas semelhantes à maconha, oito munições intactas calibre .38, um rolo plástico de filme. O homem foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, viu, Nico? Obrigado, Vivi.